As investigações duraram cerca de seis meses e resultaram na prisão em flagrante de José Nilton dos Santos, o Caximbeta, Elielton de Oliveira, o Lágrima por Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menor, já que as ações eram feitas com o auxílio de um menor de 16 anos, que também foi apreendido. Durante a operação ainda foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva em nome de Aloísio Alves, conhecido como Primo, e Cleomarcio Lago, o Júnior, além de um novo mandado contra França e Nilton Souza, conhecido como 22, que já havia sido preso com 60 quilos de maconha prensada há cerca de dois meses e já estava custodiado em Pedrinhas. Uma transportadora de cerca de 60 quilos de maconha prensada, ele era o proprietário dessa droga, inclusive ele chegou a ser preso na região do Baixo Munim, quando ele passava pelo município de Morros. E mesmo preso, ele continuou ainda a delinquir. Com suspeitos, foram apreendidos 41 papelotes de maconha e cocaína, 7 celulares, 400 reais e um caderno, onde estava toda a movimentação de drogas e deve ajudar a polícia em novas investigações. A fim de buscarmos informações a respeito de mandados em abertos, é vida para a grécia dos mesmos, né? Já que ficou em dúvida algumas informações repassadas por eles e nós estamos atrás de informações precisas a respeito da vida para a grécia. E aí para a gente poder pontuarmos alguma coisa a respeito da conduta dos mesmos. As drogas apreendidas no bairro Vila Conceição, juntamente a cerca de uma tonelada e meia de outros entorpecentes que foram apreendidos no Maranhão durante este ano devem ser incinerados na manhã desta quinta-feira no município de Itapecuru, Mirim.